Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu trouxe o episódio 7 de Stargirl, o episódio Star-O-T-M-O O episódio já começa ali com a nova rotina dos membros da Sociedade da Justiça da América A gente vê a Bete, né, que antigamente ela só tinha ali como amigos os pais dela Até que os pais dela vêem assim, nossa, ela nem quer almoçar com a gente, né, ela tá ocupada Né? Os pais acham isso estranho, mas enfim Assim de ver que o Henry Jr. tá ali cuidando do seu pai, ele não sai do lado do pai dele Ele faz mais plantão ali do que os próprios médicos Mas ele não tá se importando de perder, né, ali as coisas que tá acontecendo na escola O mais importante é ele ficar do lado do pai dele, né, e ele até lê a mente da menina a respeito disso Aí os membros da Sociedade da Justiça da América andam juntos agora na escola Todo mundo é amigo, ninguém era amigo de ninguém, né, ninguém é ali, todo mundo era lobo solitário Agora o pessoal formou a Alcatelha bonita ali, né, firme e forte A Coutinho, ela quer entender porque que a Sidney é tão má com as pessoas, né, principalmente até com a Yolanda ali A gente fica sabendo um pouco mais da vida pessoal ali fora dos arredores da escola da Cindy Já que ela é uma das inimigas, né, vilões de Stargill mais, assim, que o pessoal sabe A Cindy acaba esbarrando ali no zelador, né Taca, o zelador aparece em todo episódio Ela acaba esbarrando nele, né, e ela fala horrores ali pra ele E a Coutinho tenta ajudar ele, né, porque aí ela deixou a vassoura cair e tal A Cindy quer que o Henry, né, convide pra ir no baile, né, na escola lá Mas ele não tá se importando com isso, ele quer ficar ali com o pai dele, né Ele não vai nem no jogo de futebol, e olha que ele é o jogador do time Pra vocês verem ali a situação, como é que é A gente fica sabendo mais da vida do zelador, né, o que que tem ali na portinha ali do zelador, né E a câmera vai passando e é para numa, é que, espada, gente Será que ele é um cavaleiro? Não sei, né, porque a figura ali da espada, né, remete um pouco Então o que que eu posso falar? Que pistas acusam ele ser um cavaleiro, né A Coutinho vai ter que fazer dupla com a Cindy numa aula, né, de química E aí a Ni, a gente pode ver que as duas podem ser amigas, né Isso pode acontecer E aí a Coutinho pergunta como que ela se dá tão bem em questões de química, né Ela, né, sabe dos... Ela sabe dos elementos, sabe das formas, sabe de tudo Ela fala que aprendeu com o pai dela O Henry não vem se sentindo muito bem ultimamente Ele sente forte dores de cabeça, não sabe o que que tá acontecendo E eu disse que ele tinha habilidades mentais, gente Agora tá florescendo um negócio, gente Olha, como que eu falo as coisas, as minhas teorias e o negócio é comprovado Igual o negócio lá do zelador que eu firme e forte Fiquei porrinhando que ele tinha alguma coisa na história E olha só o que que tá dando Tá dando e começando a dar mais pistas Então, gente, se inscreve aqui no canal, clica no gostei Né, divulgue esse vídeo pra fãs de Stargirl Porque eu quase não vejo fãs de Stargirl E isso é muito triste, porque a série é boa pra caramba Cindy, então, durante a aula, né, convida a Courtney pra dar um rolê com ela, né Ou ir no shopping, ou dar uma saída Aí eu fiquei assim, aí tem, gente Não sei, aí tem A gente vê também, né, a questão da vida da Cindy Que ela tem uma madrasta, né E que ali tem uma... Uma cela secreta, né Que tem código pra você botar, pra você entrar Então o negócio é secreto O Pet, enfim, inicia, né O treinamento dos membros da Justiça da América Ele faz duas perguntas pra eles O que conseguem fazer e o mal que vocês conseguem fazer Isso são perguntas muito importantes Porque tanto que você consegue fazer coisa boa Ao mesmo tempo você pode fazer uma coisa ruim O Pet chega a explicar pra eles Cada membro da Sociedade da Injustiça da América E suas habilidades A gente vê que o violinista era um homem, né E que a sua esposa agora tem o seu manto A Cindy então vê a reunião ali dos membros da Sociedade da Injustiça da América E rola o nome Stargill ali Pra provar pra eles que ela tem como ficar ali em volta deles Pra ser membro também Ela então decide que vai matar a Stargill Imagina isso E marcou um rolê com a Courtney no sábado Descobrimos que a Cindy só tá com o Henry por conta dos planos do pai dela A respeito da máquina E isso é triste, né Porque enrola o garoto, pobre iludido Agora todas as peças se encaixaram O Cameron não sabe como convidar a Courtney pra um homecoming, né E ele fica todo sem jeito Até que eles vão pro jogo de futebol, né E se vocês verem o uniforme das cheerleaders, né Nos quadrinhos as cores são inversas Falta da série bem que podia botar certinho, né Era só trocar ali a coloração, né Ia ficar show, certinho Ok, né A gente que segue com a nossa vida O Mike chega, tá com ciúme da Courtney e o pai, né Porque eles tão passando tanto tempo junto Que o pai mesmo dele, né Não tá passando tempo com ele E ele fala isso pra Courtney, né Tem uma discussão ali É bem chata essa parte E ela sai assim A Courtney vai então falar com a Cindy Que não vai poder sair com ela no sábado Porque ela pode ir pro baile com o Cameron, né A garota fica puta da vida, né Então já sabendo quem faz parte dos membros da sociedade da injustiça A Courtney segue a diretora E vê que ela faz uma passagem secreta ali na sala dela E segue E acaba dando de cara ao rei Como eu falei, a Cindy quer fazer tanto parte dos membros, né Da sociedade da injustiça Que ela rouba o traje, né Que ela vê Pra poder enfrentar a Stargirl E cara, a luta é boa até nessa situação As acropacias das meninas são boas A luta em si Mas é muito rápido assim E cara, a Courtney fica muito ferrada Como a Cindy, ela tem mais habilidade E gente, pra mim foi a melhor cena de luta até agora Tá, na minha opinião Vimos que a Courtney coloca um pouco de fogo ali no rosto da Cindy E a pele dela se regenera, né Eu espero que explique essa questão, né Pra mim, eu fiquei assim Gente, será que ela é um robô? Então o zelador me aparece Depois da batalha, né A Courtney tá toda ferrada ali A Cindy vai embora Porque ela escuta um barulho O zelador chega com uma espada Pra ajudar a Courtney, né E depois ele vê o Pet e fala assim Nossa, é uma estrada Tipo, pra ele mesmo assim E a gente sabe então Que ele tem alguma coisa a ver Com a sociedade da justiça da América Ou com alguma coisa relacionada a super-heróis E que ele conhece o Pet Óbvio, né Conhece quem é o Pet E gente, uma notícia muito importante A temporada foi confirmada Vai ter uma segunda temporada Mas não vai ser mais pela DC University Vai ser agora, acho que pela CW, né Que passa a Aeroflash e outras séries de super-heróis Eu só não quero que estrague, né Porque tá tão boa a série Eu só não quero que me estrague essa série maravilhosa, né E eles confirmaram antes de sair, né O próximo episódio, né Que é o episódio hoje Que é o episódio 8, né E a série já tá chegando no final Eu já tô ficando triste, né Que a gente já tá na metade da temporada Então, gente Não esqueçam de clicar no gostei Se inscrever aqui no canal Compartilha esse vídeo Pra mais fãs de Stargirl Porque eu quase não vejo a série mesmo Então se você é fã Assista E se você quer que um amigo seu Converse com você sobre o Stargirl Manda ele assistir todos os vídeos aqui do canal Que ele vai ficar por dentro de tudo Eu vejo vocês amanhã, né Por causa do Veda Então, beijo pra vocês e tchau Tchau Tchau